Ok, ok, o indiscreto Rafael Cortez bombando, ele que trabalhou no video show, parece que agora vai continuar na Globo, hein? É uma polêmica, essa polêmica da lista que ele fez, das famosas que ele pegou. E ele manda um recado importante pra mulherada. Rafael Cortez, ex-repórter do video show, faz parte do elenco de uma série que estreia em breve na internet. O nome é México entre o céu e o mar. O TV Fama foi conferir essa história. Eu fui pro México, o convite do Marcelo Sampaio, foi o máximo, assim. Eu sou um coadjuvantezinho aí desse negócio todo. E foi muito maravilhoso. Mas por que de fato você não ficou no video show? Putz, cara, eu sabia que ia ficar um tempo ali. Eu sabia, isso era muito claro na minha cabeça e até quando eu fui pra Globo, o Boninho falou, não, é uma passagem. O video show é um programa de passagem das pessoas. Então, eu quando completei dois anos de video show, eu falei, puxa, eu estabeleci pra mim que a passagem se deu, assim. Eu adorava e continuo adorando o projeto, eu mudo saudades das pessoas, a equipe do video show é um máximo, etc. Mas eu tava querendo fazer outras coisas. E eu sentia que eu tinha que dar um passo pra me disponibilizar pra emissora. Enquanto eu estivesse no video show, as demandas do video show, elas já eram tantas, que eu não ia estar disponível pra outras coisas. E eu pedi pra sair pra ficar disponível pra fazer outras coisas. Que famosa você já pegou? Por falar no seu canal do YouTube, quem não deu uma certa repercussão, que você falou que ficou com algumas famosas. Até além, pô, essa eu gostei mais, essa eu gostei menos. Me conta um pouco sobre esse episódio. Isso é uma maldade, isso é uma maldade. Maldade da imprensa fatalista e de celebridades. Isso foi... E até sei quem foi que perverteu a coisa ali. O que aconteceu foi, a Gabriela Pugliese foi no meu canal, no Love Tretta. Ela participou de uma playlist que eu tenho lá, chamada 5 Perguntas Polêmicas. Que é o quadro que mais faz sucesso no Love Tretta. É o único quadro que realmente dá audiência, que vai além da média. Os 5 Perguntas Consiste na pessoa responder 5 Perguntas Polêmicas. E a intenção das perguntas é que elas criam uma saia justa. E a Gabi, ela tava... A Pugliese é demais, eu gostei menos da Gabriela, mas ela tava tendo uma certa dificuldade de responder as perguntas. E uma hora ela inverteu os papéis, ela falou, ninguém responde essas perguntas. Se eu tivesse que fazer as perguntas pra você, você não responderia. Eu falei, eu respondo todas, o que você quer saber? Então ela perguntou as clássicas perguntas que todo mundo faz e que ninguém tem a hora de responder. Quem que você já pegou do meu das famosas? De quem você sente inveja? Com quem você compete? E eu respondi todas na lata. Pra mostrar que é assim que se faz o programa Love Tretta, 5 Perguntas. E uma das perguntas que ela me fez foi, que famosa você já pegou? Que famosa você já pegou? Fernanda Vasconcelos, que foi uma delícia, Mônica Iosi, Luísa Posta, Lucilene Caetano. Não, para, você tá zoando. Jura você, Lucilene Caetano. Gente, mas você já pegou... E a Mayara Lepre, eu dei uns beijinhos, a Catiúcia Canolo também deu uns beijinhos. Ela perguntou qual foi a melhor, que foi a pior. E eu falei, qual foi a melhor, que foi a pior em termos de piada. Eu lembro que eu falei alguma coisa da Catiúcia, eu falei, a Catiúcia é porque fuma. Olha que bobagem. Quem foi a melhor dessas, que rolou mais química? Fernanda Vasconcelos. Quem foi a pior, que o beijinho não bateu? Catiúcia Canoro, porque fumava. Isso é muito. Fumava, fumava muito, não gosta de cigarro. Mas foi ruim ou bom a Catiúcia? Foi ótimo, a pessoa é ótima, a Catiúcia é ótima. E eu só brinquei com eles, falei, não, a Catiúcia é nota 5 porque ela fuma. E eu tava fazendo piadas, eu fiz uma piada. E eu fui dar uma resposta para a Gabriela dentro de um contexto, assim. A brincadeira era essa, assim. Ela não queria responder e disse que ninguém responderia. Eu falei, as pessoas respondem, me perguntam e eu te falo na lata. E a minha lógica como entrevistado até hoje na vida é, o que me perguntarem eu vou responder. A Pugliese me perguntou, eu respondi e falei como piada. A questão, eu tirou do contexto e colocou assim, Rafael Cortez faz a lista das famosas, já pegou. Esqueceu de contar que era dentro do meu canal, que era respondendo uma pergunta da Pugliese, que era de acordo com uma piada. Então, de fato, ficou muito sem noção. Tá namorando? Eu estou enrolatíssimo ainda. Tô numa vida enrolada. Eu sou um homem enrolado. Mas quem que é eleita? Como assim a eleita? Eu sou da vida louca. Eu estou dividido entre duas mulheres, essa é a real. Aê, safadinho! Mas elas são do meio artístico? Não são. Parei de ficar com mulheres famosas. Sabe quem vale a pena no meio das famosas? As produtoras. Você quer saber mais sobre a vida dos famosos? É muito fácil, meu amor. Basta você, olha, entrar lá no canal da RedeTV, no YouTube, dá um like lá, meu amor, que você vai saber tudo, 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 tudo sobre a vida dos famosos. Fui clara?